Esse é o Pique, baby As 5 produções É do Venom, cara, é do Venom Eu gosto muito Vê assim, ó Vou me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso As vezes só quero beijinho A mole só quero sexo Vego com muito prazer A seriedade você quer e eu quero Sabe que o burro é perverso 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 Você fica pela sonyade Eu chamei úigo urbano Toma 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 Chamei úigo urbano Chamei úigo urbano Chamei úigo urbano Tá me chamando de professor, tá pedindo a cama eu sou perverso Faz bem, só quero um beijinho, a maioria só quero Te pego com muito prazer, a serenidade você quer e eu quero Sabe que o pô é perverso, sabe que o pô é perverso Eu vou te pedir agora, só abre, só abre, só abre Você fica só com a espinha Eu vou te pedir agora, deixa filha, deixa Eu vou te pedir agora Eu vou te pedir agora, deixa filha, deixa filha, lembra